Primeira do dia, hein, guys. Espero que eu não feed. Éxtase, éxtase. E aí, seu doente? E aí? I'm so fresh. Tá bonitão hoje, hein? Tá ligado, né, pai? Eu já acordei daquele jeito. Cê é louco? Pampzão ainda tá rolando, mano. Vou botar um bonezinho hoje. Ela é puro, éxtase. Ela é puro, éxtase. Bora. Caralho, mano. Olha o time dos caras, mano. O Portuga, Professor, Dudes. Sácer? Eu acho que é o Sácer. Olha aquele time. Só tem pro player lá, mano. Mano, eu acho que é Sácer, Portuga, Tokers, Dudes, Professor. Bora, 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 bora. Ela é puro, éxtase, éxtase, éxtase. Mata, 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 mata. Ah, velho, que vontade de... Filha da puta, mano. Mano, tá de boa, velho. Se o robô carregar isso aqui, tá worth. A vantagem que eu dei pra ele lá no top tá ridícula, mano. Deixa eu só acertar meu jungle pra esse tweet e ver lá no top o que é bom pra tosse. O moleque vai sofrer lá. Vai tomar tanto dive que o moleque vai passar mal, mano. Será que eu mato ele, mano? Ele tem ult. Ih, falou, velho. Ah, eu morri, mano. Caralho, hein, mano. Só tô me fudendo esse jogo, mano. Só tô me fudendo. Slow down. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai. Urf. Caralho, mano. Olha essa galinha, tio. Isso aqui é uma galinha ou capeta, velho. Slow down. Já ajuda aqui, mano. Já ajuda. Fudeu, mano. Deus me ajude. Urf. Fiz a heralda. Muita gente não sabe, mas não é heralto. É heralda. É fêmea. Eu não sei por que chamam de heralto se é fêmea. É heralda. Tô chegando, boladão. Olha o robôzinho, como ele vai, moleque. Só no... Só no Deregui, Johnson. Tô chegando. Cheguei. Cheguei. Que susto. Foda-se. Vou matar o Brown mesmo. Bora lá, então. Oh, maestra. Você é louco, cachorro. Tô vivendo o jogo. Ha, 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 ha. O boneco tá apertando minha cabeça, velho. Minha cabeça é muito grande, mano. Ih, mataram o Júnior. Coitado, só se fode. Ice, guys. Vamos ganhar do time CBLOL. Só a mulher que zica aqui. Olha, cachorro. O bagulho é doido, hein, mano. E eu ainda joguei mal. Chaco é ruim late game. Chaco é ruim late game. O que é isso aqui? Ai, 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 ai. Hehe. The Bang. The Bagulho is Crazy, man. The Bagulho is Crazy. Sejam bem-vindos aí a galera que tá comparecendo aí. A live é nóis. Primeira do dia. Aquecimento. Vitória. Acho que hoje o dia vai render. Ai, 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 ai. Cadê? Hidratar, né? Dá alguma dica pra quem tá começando a jogar de Chaco, Pimp? Assiste a minha live. E se esforça pra aprender. Já tem um puta de um professor. Modeste a parte. Hehe. Verdade, sempre no teto. Pimp, a vontade de chup... Tá. Ad. Depois desse comentário, eu vou até passar um AD. Django, por favor. Pelo amor da família. Santa Brasileira de Botucatu da Nossa Senhora Desaparecida de Santa Efigênia do Sul do Norte. Os caras... Eu sou a maior fonte de dano do time, velho. Nós tá fudido, mano. Caralho, eu tô de ADC, mano. Eu tô de Lúcia, mano. Cheguei pra ver uma gameplay avançada de palhaço e me deparo com o Luciano. É pra você ver como a vida não é perfeita, né, mano. Caralho, eu tô com 17 de ping, mano. O meu normal... Ah, subiu pra dizer... Ah, caralho. Eu já ia falar que meu normal é 19. Ia ser uma honra jogar com 17. Pimp, como a mulher era, ela reage ao shape. Ah, meu amigo. Nem sei, mano. Nem sei como elas reagem. Não tenho shape. Quando eu tiver, eu te conto. Bora, 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 bora. Chaco tomou rework e virou ADC? É. E parou de usar a máscara. Moleque, eu acho que eu vou feedar, hein, mano. Ai, caralho. Ih, já vi a FB. Isso aqui é FB. FB, cadê? Um, dois, três. Ó, vai ser ali o FB. Eita, olha o FB ali. É, eu não vou... Mano, não tem como eu chegar... Ah, eu não sei por que eu fiz isso, foda-se. Respeita, a trocação aqui é franca, meu brother. Ai! Errei. O quê? Meu amigo. Ah, aí é foda, velho. Aí eu trolei. Tô nervoso. Tem muita gente na live hoje. Beitado. Deixar aqui o Milde. Desgraça. Eu sou o melhor Bater, sério, do Lom, mano. Ninguém beita melhor aqui, ó. Preciso de uma aqui, ó. Eu carrego isso. Uma kill só. God. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Que... My bad. PNA Hill. My bad, Rievski. Demorei pro... Hill. Do GG. Vou carregar agora. Oh, na real, que uma kill não é certo, hein? Dá mais uma. Ih, double kill. God, God, time. E aí, eu tô bem. Nice, guys. Tô fidado de ADC, KKK. Nunca joguei de Lúcia. Aí, aí, aí. Tem um Jace aqui. E aí, ó, a vaquinha. Eita, vaquinha. Aí, tá na Disney, meu querido. Caralho, eu não tô na mano essa vaca do caralho, mano. Ô, louco. Aí, eu tô fidado. Pode. Mais uma kill pro pai. Caralho, mano. Tô lutando contra a fome aqui, velho. Tô fidado. Que bota eu faço? Ô, deixa eu aumentar esse som, mano. Até que eu tô falando bem na live de hoje, mas eu quero ouvir a música, mano. Ai. Ih, trolei. Mentira, era bait. He, he, he. Baetada. Cê é louco, mano. Sou muito bom de Lúcia. Lúcia é do ADC. A regra é claro. Cheguei. Bora. Bora, 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 bora. Ah, tomar no cu, rapaz. Ô, louco, pai. Ó o kite, ó o kite. Cê é louco, GG. Nice, 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 guys. Uma, ô, top, top 2. Se eu pegar top 1, eu vou ser considerado desumilde. Guys, passar aquele likezinho. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí. Quem quiser, se inscrever no canal do YouTube. Eu espero que vocês estejam gostando da live. Ó, vou atualizar a meta de sub aqui. Teve um sub, ó. 34 sub já esse mês. Pra você que tá chegando aí, quer dar um sub aí pra fortalecer a nós, mano. Um sub é sempre bem-vindo. Tamo com 34 sub esse mês aí. Vamos aos 584.328.543. Feijos. 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 So you know I gotta...